Você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu Você me apareceu, fez o tudo vira nada, e disse pressa, foi submersa A aceitona na empada que era eu, você é a dona tua, você dá a aceitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada vira tudo, me deixou morto, de tão tamanha, você me aconha A linha estranha é o prazer que sempre padei, é do fim quando eu te reconheço, que o avanço sempre esteve aqui A linha estranha é o engano de minha certeza, é a missão do que é na beleza, a tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, fez o tudo vira nada, e disse pressa, foi submersa A aceitona na empada que era eu, você é a dona tua, você dá a aceitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada vira tudo, me deixou morto, de tão tamanha, você me aconha A linha estranha é o prazer que sempre padei, é do fim quando eu te reconheço, que o avanço sempre esteve aqui A linha estranha é o engano de minha certeza, é a missão do que é na beleza, a tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, você me apareceu Você me apareceu, fez o tudo vira nada, e disse pressa, foi submersa A aceitona na empada que era eu, você é a dona tua, você dá a aceitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada vira tudo, me deixou morto, de tão tamanha E aí E aí E aí E aí E aí E aí